Bom dia, quinto ano! Na aula de hoje nós iremos começar fazendo as correções da atividade do dia 22 de junho, que foi página 37 a 39, exercício número 1 e número 3. E depois eu irei explicar as atividades do dia, que são sobre probabilidade, nas páginas 43 e 44 aqui da apostila. Então, começando as correções, é aqui na página 38 que a gente tinha o exercício, né? E ele fazia referência a esse texto aqui da página 37. Então, a resposta era... As frações correspondentes a cada um dos trechos que tinha a fração de denominador 100 era... O número 2, que era pesquisa, a gente não fez. E o exercício número 3 era sobre a leitura em países aqui, de acordo com o nosso mapa e o nosso enunciado. As atividades estavam aqui na página 39. Na letra A, queria a posição do Brasil na pesquisa. Vigésimo sétimo lugar, tá bom? Na letra B, nós podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi menor do que 10 horas semanais. Porque vinha falando aqui no enunciado, ó. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. Então, em nenhum país chegou a 10, exceto no primeiro lugar. Então, o segundo lugar foi abaixo de 10 horas semanais. Segundo a frase, que era pra marcar X. E aqui nós tínhamos que preencher o gráfico de acordo com os tempos que tinha no mapa ali da página anterior. E aqui eu fiz uma observação que tem um erro aqui no gráfico, né? Porque onde começa aqui 5 e meia, na verdade é 4 e meia. E assim em diante. Então, esse era o desenho pra fazer, né? A altura de cada coluna ficava mais ou menos dessa maneira aqui. Então, eu peço que vocês dêam um pause no vídeo e confiram o gráfico de vocês a partir dessa tela. Então, a gente vai agora fazer as explicações da atividade do dia, que é páginas 43 e 44. Então, aqui na página 43, nós estamos novamente estudando probabilidade. Porém, agora a gente vai aplicar a escrita fracionária pra responder as nossas chances. Como a gente já sabe escrever na forma fracionária. Então, aqui nós temos a situação de uma barraca de brincadeiras de circo. onde a partir do lançamento de dois dados, a gente soma a pontuação obtida nas faces superiores e vê qual prêmio ele vai conseguir ganhar. Então, aqui nós temos na primeira prateleira de baixo os prêmios pequenos e na prateleira de cima os prêmios maiores. E esses prêmios são de acordo com a chance de sair determinada soma. Vocês irão entender melhor como acontece isso aqui na página 43. Então, primeiramente, vocês irão responder a essas perguntas aqui sobre jogos, esse tipo de jogos que envolve sorte. E depois a gente vai fazer a atividade da página 43. Aqui, é só completar a tabela com as somas das faces superiores de cada dado. Então, nós temos o primeiro dado com faces de 1 a 6 e o outro dado também com faces de 1 a 6. E somente completar as somas. E onde não tem a soma começada, é só vocês fazerem. Lembrando que aqui nós estamos, ó, no número 1 do dado vertical com o número 2 do dado horizontal. Que soma vai dar? Só completar. Então, aqui já é a ideia da multiplicação do total de faces do primeiro dado com o total de faces do segundo dado. Então, se a gente tem 6 faces em cada um, a resposta aqui vai ser o resultado de 6 vezes 6. Como eu expliquei na aula anterior que eu dei exemplos no quadro. Quantas somas diferentes aparecem no quadro? Já aqui, vocês irão observar que, embora nós temos todas essas adições, tem algumas que dão resultados repetidos. Então, o que interessa pra gente aqui na letra B são esses resultados. Quantos resultados diferentes nós temos no quadro? E na letra C, vocês irão completar com base nos resultados da tabela. Quantas vezes aparece a soma 2? Vocês irão colocar aqui o número de vezes que apareceu o resultado 2 no quadro. E a soma 3, quantas vezes apareceu a soma 4? Assim até chegar na soma 12. Aqui é só pra conversar. Então, a gente não vai fazer escrito, né? Vocês só vão ler e raciocinar em casa. Como é a sequência de números que se formou na segunda linha da tabela. Então, é só observar lá em cima. Segunda linha da tabela. Só observar. Não precisa fazer mais nada. E na letra E, vocês vão responder. Quantas vezes apareceu a soma 2? E quantas vezes apareceu a soma 12? Aí, é com base aqui nessa tabela aqui, tá bom? Essa que a gente preencheu com as somas. Letra F. Qual é a chance de João poder escolher o gatinho? Então, vocês precisam olhar qual foi a soma que ele obteve aqui na imagem. Com esses dados que ele jogou. E ele quer o gatinho. Que só tem como ganhar quando tira 2 pontos ou 12 pontos. E aí, vocês irão responder. Qual é a chance dele poder escolher o gatinho? Se ele tem chance ou se ele não tem chance. Escreva essa chance em forma de fração. Lembrando que, quando a gente escreve em forma de fração uma chance, o numerador é a possibilidade que ele tem de acertar. Quantas chances ele tem de acertar? E embaixo, o denominador, o número de baixo, é o total geral de possibilidades. No caso, é a quantidade de somas que aparecem nesse quadro aqui. Que é aquele resultado dos 6 vezes 6. Então, vocês vão completar colocando a chance. Aqui, no caso, de tirar o gatinho só pode ser 2 ou 12. Então, quantas vezes essa soma aparece na tabela? É só contar. Unir essa resposta com essa resposta aqui do 12. E completar com o denominador correspondente à multiplicação dos 6 vezes 6, que é o total geral de possibilidades. Já na letra G, escreva em forma de fração a chance de João poder escolher o golfinho. Aí, vocês vão ver lá na tabela, no quadro lá dos animais, na página 43, onde está o golfinho e com qual pontuação tira o golfinho. E assim, vocês irão fazer o restante. A chance de ganhar o golfinho é maior ou menor do que a de ganhar o gato? É só comparar. A soma para ganhar o golfinho aparece mais vezes aqui nesse quadro ou menos vezes? Se aparece mais vezes, a chance de tirar o golfinho é maior comparando com a chance de tirar o gato. Tá? E aí, vocês irão completar essa frase aqui com as palavras maior ou menor. Lembrando que os animais maiores, eles são mais raros. Então, a chance de a gente tirar esse animal maior, esse prêmio maior, a gente tem uma chance menor, porque aquela soma vai aparecer menos vezes no lançamento dos dados. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aproveitem o horário de atendimento. Beijão para vocês e até a próxima aula. a próxima aula.